A lista fez uma festa pra comemorar dois anos de existência e é claro, reuniu celebros, grandes revistas, políticos, mulheres, aeroplanos e boings e etc e tal. Mulheres. E para estragar a festa, a gente mandou para lá o risoto estragado de festa. Rafael Cortez. Mulheres. Aquele animal. Olha isso. É um sábado à tarde na cidade de São Paulo e estamos aqui reunidos, nós da Alta Sociedade, para comemorar dois anos da revista de Joyce Pascovitch, uma jornalista e colunista social muito importante na cidade. Há champanhes, há canapés, há trufas e ovos, gente fina e importante. Vamos lá. Oi, Gil. Tudo bem? Tudo. Lembra de mim? Não. E é só aquele cara que achou que o Odara era uma música sua? Foi, 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 já lembrei. Tá achando o Ministério da Cultura hoje melhor ou pior do que antes? Melhor. Ah, sério? É sério. Tá melhor porque tá sério, porque eu não tô lá. Ah, antes de ir embora, Gilberto Gil cantará para nós uma música feliz e contente. Essa festa aqui tá pau a pau com aquelas festas do Rio de Janeiro bonitas e elegantes? São Paulo é mais elegante, né? Tem momentos de você fazer uma média com a Joyce e falar que essa festa dela tá muito melhor que todas as festas do Rio de Janeiro. As festas da Joyce sempre são bacanas, né? Até porque a Joyce tá vendo o programa, vamos falar bem da festa dela. Depois ela vai lá no colômbio social e não fala bem da gente, então tem que sempre ficar falando bem. Tá muito gostoso, parabéns. E o Noah? Tá ótimo, tudo perto, maravilhoso. Eu vi os cabelinhos loiros, ele parece um anjinho barroco. Puxou muito ao pai. O Cássio também parece um anjinho barroco? Inclusive... Não, né? Ah, tá. Valeu. Valeu. Se você, telespectador, gosta das roupas do CQC, parabenize a Lara Gerim, porque é ela que cuida da gente nesse sentido. Se você não gosta, pode meter o pau nela agora. Você vê que essa história de meter o pau em você não é legal, né? Ah, eu vou adorar. A gente adora crítica. Crítica sempre construtiva. Você não levou pro duplo sentido, né? Era pra levar? Melhor não, né? Mas você me explica, porque eu não entendi o duplo sentido. Melhor não. Por que o óculos? Não sei, porque eu tava na rua. Mas você usa esse óculos na rua? Eu uso. Imagina se nós do CQC usássemos óculos assim. Seria terrível. Você é filho do garneiro? Aham. Ah, você é um garneirinho. Só amiga, não tem nada? Só. Olha que esse aí, hein? Filho de peixe, peixinho, ué? É, ele tu vai dar trabalho. Eu tava me entrevistando um menino muito simpático. Aí quando eu descobri, era seu filho. É o filho. Eu voltei hoje de viagem, eu tô com ele. Cadê ele? Já sumiu. Ele já ficou com uma menina aí, já saiu pelo canto aí e tá dando um beijo numa garota. Tá com 11 anos de idade, cadê ele? Tem que dar de olho nele, hein? Seguindo os passos do papi. Olha lá vocês dois, hein? Seu pai tá preocupado com você. Para de fazer isso com a menina. Ai, eu tô fazendo nada. Ah, se comporta. E você também, hein? Cuidado com ele, viu? Vai pra lá, vai lá. Papi, ele só aqui, ó. O menino, cara, já tá nesse pique. Uma festa com tantas mulheres que colocaram tanto botox no rosto, como é ser aparentemente a única mulher natural da balada? Ótimo. É tudo natural mesmo? Não precisa experimentar, mas é. O Michelangelo pensou em esculpir aquelas estátuas da antiguidade, pensando no seu corpo? Não. Talvez da sua mãe. Opa. Aê, Glória! Você pode até me achar chato, mas que eu tô na sua vida, eu tô. Eu não me acho chato, não. Porque quem trabalha nunca é chato. Se eu ficasse 30 anos no ar, que nem esse de Moreira, ficou falando boa noite, boa noite, você não me acha chato? Não, eu fiquei quase 30 anos no ar e você não me achou chata. Eu, pelo contrário, adoro você. Tá solteira? Vamos resolver seu problema agora. Eu me caso com você já. Tá, mas se você for casar na igreja de Nossa Senhora da Glória. Vamos falar nosso amor com um beijo. Tá bom. Oh, onde você vai? Eu vou deixar o drink, você me dá. Ah, tá bom. Obrigada. Julinha, meu amor. Já namorou. Eu sabia que ele me amava, sabe? Só assim. Com quem você acha que é melhor fazer um filho? Com a família da Rita Lee ou com a família do Coloro de Melo? Com a família de ninguém. Eu não faço mais filhos. Eu já tenho uma, já tá bom. Eu sou dessa política também, não faço mais filhos, eu só pratico, é isso aí. Nossa, a prática é bom, né? Vamos praticar? Ah, não. Vai ser a casada? Não, deixa a próxima etapa, a gente deixa anotado e aí a gente conversa. Se você separar de um deles, aí eu tô na fila aí. Ô, Joyce. Tá muito chique a sua festa. Olha, na hora que eu vi o Gilberto Gil aí, eu falei, não, não é pra menos, é a festa da Joyce. Eu tô adorando a festa? Não, que todo mundo gostaria de ser dado, né? Tô alojando a sua fé, imagina se eu falasse mal, hein, Joyce? Pelo amor de Deus, a gente fala bem, leva um tapa da Joyce. Se falar mal, então, é chute no saco. Não, numa boa. Você era a minha vizinha. O José Pascovitch e a Luciana moravam na vila onde eu morei. Eu tô sabendo. Você lembra de mim, um menino que jogava um bolão ali? Lindinho, com cabelinho. Eu lembro de um lindinho, mas é você? Era eu. O reencontro, muitos anos depois. Ah, e outro tapa? Você aprendeu isso com o Amor e Júnior, né? O Amor e Júnior também, ó. É que eu sou fortinha. Alguma restrição quanto ao fato do Gilberto Gil tá usando um chinelo, ele foi barrado na porta, você pensou que ia mandar ele embora? Não, não, aqui é liberado. A gente é tudo... É? Sim, amigos, vocês estão vendo certo. O Gil está usando sandálias. Pode uma coisa dessas? Se fosse eu, já tava barrado, né? Como é que o senhor conseguiu entrar de chinelo na festa da Joyce Pascovitch? Me deixaram entrar. Tá bom, porque eu entrei com esse tênis aqui, quase me barraram, disseram que não combinava com a roupa social, então... Não, no meu caso, não. Eu prometi que eu não terminava essa matéria sem fazer você cantar um trechinho de alguma música sua, então eu vou pedir pra que você cante... Odara. De novo? Ah, essa não é sua, né? Piada não se repete. A moda, gente, é como... Um grão, uma semente de ilusão, tem que morrer pra germinar. Obrigado, gente, eu falei que ele cantava, obrigado. Valeu, Gil. Olha, um beijinho pra você, Joyce, parabéns pela revista e obrigado por aqueles tapões no Rafael Cortez, ele merece. E um beijinho pro Gil também, que nos deu uma canja ali. Que bacana. Achei o Gil mais animado depois que ele... Achei, tá bem melhor, né, cara? Claro, quem disse que não fazer nada também não cansa. Ele tava cansado no ministério, cara. Aliás, a Glória Maria é tão bonita, né, cara? Eu quero chegar nos 160 anos assim, cara. Eu quero, eu quero. Não vai ser. Ô, Marco Luque, você já foi de chinelo numa festa, não? Eu já fui, mas me expulsaram. Ah, é porque você tava de chinelo? Como assim, cara? É, não, porque eu tava só de chinelo. É o seguinte, é o seguinte...